O que está fazendo graça, filho? Está fazendo gracinha, bebê? Ele está fazendo gracinha. É gordo, filho. Ele é peludo, filho. É bolinha de esquerda, filho. É bolinha de esquerda, filho. Cadê os olhos? O que é a coisa mais linda? Do jeito que põe, fica. Do jeito que põe, fica. Olha essa carinha. Olha a carinha. Não morde a mãe. Você não morde a mãe. Você não morde a mãe. Você não vai mudar a mãe. Você não vai mudar a mãe. Você não vai mudar a mamãe. Morde a sua pata. Morde a sua. Vira, gorducho. Vira, peludo. Olha, nenê. Olha, nenê. Nenê. Nenê, 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 nenê. Não faz mal a mãe. Não faz mal a mãe. Nem pode morde a você, filho. Tá morde a sua pata? Não morde você. Vai, vai Vai, vai Vai, vai Oi, oi, oi Faz carinho você mesmo, filho Faz, faz, faz graça Faz graça Faz Não, pode você mesmo, tá louco Tá bem doido agora Tá bem doido agora Tá bem doido agora Tá bom